Essa é a minha, essa é a minha, essa é a minha segunda? Ou é a minha terceira? É a minha segunda, eu acho. Minha terceira, minha terceira, minha terceira. Alguém printa aí, mano, isso aqui, ó. Printa aí o 012 da Jett na minha ranqueada aqui, rapaziada. Printa aí, ó. Valeu, véi. Essa cara de palhaço que eu tenho aqui, velho. Pode printar, velho. NFT, NFT raro aí na ranqueada. Faz o L aí, 013, mano. Essa Jett fez o L, né? 013. Tchau.